Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente nesse horário de segunda a sexta-feira. Quer dizer, a gente trabalha de segunda a sexta para responder todas as perguntas que vocês fazem aqui. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui participando e respondendo as perguntas que vocês nos mandam. Aliás, as perguntas que vocês nos mandam podem ser encaminhadas através do nosso site, que é esse que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Através deles nós respondemos todas as perguntas. Não fica pergunta aqui sem resposta. Hoje eu vou tratar de direito previdenciário. Eu tenho um prazer muito grande de receber essa pessoa que se não está aqui conosco desde do começo, é porque não quis, porque quando chegou aqui, foi lá, me chamou e começou a trabalhar no outro dia. Está bem? Não sei se no outro dia, mas uns dias depois. Estou me referindo ao doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor Gustavo? Olá, Machado. Tudo bem? Um abraço a todos os nossos telespectadores. Sabes que eu estava assistindo, porque eu também sou um telespectador do Consumidor em Pauta, eu estava assistindo um programa que estava participando aqui contigo o professor Bonato, o meu sempre professor Bonato. Sim, o professor Cláudio Bonato também foi o meu mestre e era um espetáculo aprender direito do consumidor com o professor Bonato. E ele referia a estar aqui desde a criação do programa, durante muito tempo, portanto, e eu acredito que tenha estado pela primeira vez no Consumidor em Pauta lá se vão mais de 15 anos. É verdade. O que para mim é uma alegria muito grande, é uma alegria muito grande ter começado há tanto tempo e estar aqui com todos vocês, com todos os senhores, com as senhoras, até hoje. É algo que me dá muita alegria poder estar aqui na companhia de um grande e fiel amigo e estar entrando aqui na casa dos senhores para tratar de algo que me é tão caro, que é o direito previdenciário, algo com o que eu trabalho no meu dia a dia. Portanto, é um prazer muito grande poder esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores a respeito justamente dessa matéria. Pois é, né? Eu te falei aqui aleatoriamente porque eu não sei quanto tempo realmente faz o doutor Gustavo, mas certamente mais de 15 anos deve fazer. Isso não tenho a menor dúvida. Professor Luiz Gustavo, eu vou até colocar os óculos aqui porque são muitas as perguntas. A primeira vem do Hélio, de Gravataí. Já tenho 39 anos e meio de contribuição e 56 anos de idade. Minha advogada me deu certeza que já teria acesso à minha aposentadoria, sendo que entrei com o pedido em 2021. Agora a minha advogada disse que foi negado o meu pedido de benefício. Como devo agir e por que não tive direito do benefício? Ao benefício. Não consigo emprego e estou passando muita necessidade. E daí, doutor? Quando eu ouço essas perguntas ou esses comentários, meu advogado me garantiu, meu advogado prometeu. Eu me lembro de uma historinha bem rápida e que eu vou me permitir contar. Dizem que há muito tempo, antes de um jogo de futebol no vestiário, o treinador falava para os seus comandados, vamos fazer isso, vamos pela ponta direita, vamos pela ponta esquerda, daí tu cruza para o fulano, o Beltrão, vamos fazer um... Aí um atleta disse, mas e tu combinou com os adversários isso tudo, né? É mais ou menos a mesma coisa quando se tem no outro polo ou INSS. Quando a gente olha para uma situação e vê que o segurado tem direito, eu sempre tenho o cuidado de dizer o seguinte, olha, a tua situação, em tese, ela se enquadra perfeitamente no que diz a lei. Porém, prometer a concessão é impossível porque eu não combinei com o INSS nada. E em se tratando de INSS, acreditem, tudo pode acontecer. Agora, levando em conta somente as informações que tu nos traz na pergunta, eu não tenho dúvidas de que o senhor tem direito à aposentadoria. Porque se realmente esses 38 anos de contribuição estiverem direitinho, comprovados, constando lá nas relações do INSS, aí tudo bem. O que pode ter acontecido é que, por exemplo, um dos vínculos de emprego, apesar de estar anotado na carteira de trabalho não tem contribuições, pode acontecer do empregador não ter pago as contribuições previdenciárias. E aí o INSS não vai reconhecer o período como tempo de contribuição. Haverá necessidade de uma discussão judicial. Agora, relação cliente-advogado, sem dúvida, é uma relação de confiança. Se porventura romper-se a confiança entre o cliente e o advogado, essa relação tende a ser conturbada. O que eu lhe aconselho? Tenha uma conversa com o seu advogado, advogada, restabeleça a confiança no trabalho do colega. Se não for possível, então procure um outro profissional. Agora, em tese, o senhor tem direito, sim, à aposentadoria. O que fazer? Ação judicial para discutir com o INSS o reconhecimento do seu direito, que não foi reconhecido na via administrativa. A dona Maria Lúcia, não é a Maria Lúcia aqui do programa, é a produtora do programa aqui, mas é a Maria Lúcia também, que mora na cidade de Esteio. Sou dentista, sou contribuinte individual autônoma, presto serviço para diversas clínicas. Muitas vezes, meu rendimento fica abaixo do mínimo e a contribuição é feita sobre ele. Esse mês, preciso complementar para contar o tempo, mesmo que concomitantemente a ele tenha outra contribuição correta. E para o valor da minha aposentadoria, essa contribuição, abaixo do mínimo, conta ou é necessária a complementação também, professor? A pergunta, ela traz muitos vetores, mas ela me permite trazer aqui uma informação de suma importância. Vou me permitir aqui até me aproximar da câmera, dada a importância dessa questão. A contar da data da reforma da Previdência, aquele trabalhador que labora como empregado, com carteira assinada, mas que não recebe o valor do salário mínimo, como isso é possível? Claro que é. Se o trabalhador tem uma jornada de trabalho inferior ao horário normal de trabalho, ele pode receber uma remuneração inferior ao salário mínimo. Por exemplo, ele trabalha só dois dias por semana. A remuneração vai ser proporcional a esses dois dias. Senhores e senhoras, esta contribuição que é feita sobre um valor inferior ao salário mínimo, ela não conta para fins de aposentadoria. Portanto, se o senhor trabalha só no turno da manhã, por exemplo, isso é muito comum no telemarketing. No telemarketing, geralmente as pessoas trabalham apenas quatro horas e recebem uma remuneração por essas quatro horas de valor inferior ao salário mínimo. Essas contribuições não contam para nada. Em resumo, assim, muito genericamente, se o senhor ficar doente e for pedir um benefício, não terá direito. Esse tempo não será computado para fins de aposentadoria. Então, o senhor ou a senhora que trabalha, que labora, num período inferior ao normal, em dias alternados, por exemplo, preste muita atenção. O senhor precisa complementar a sua contribuição previdenciária para que depois não lhe dê problema lá no momento da aposentadoria. Claro que depois pode reagrupar, pode ir, mas enfim, guardem essa informação, por favor. É muito triste um trabalhador estar lá trabalhando quatro, cinco anos, porém recebe proporcional menos que o salário mínimo quando vai pedir o seu benefício, não tem direito a nada. Mas agora respondendo a pergunta, quando nós temos um contribuinte individual autônomo que presta serviços em vários locais e essas remunerações são inferiores ao salário mínimo, se somando todas elas, no período do mês, a contribuição ficar acima do salário mínimo, ou seja, se a base de cálculo for superior ao salário mínimo, não precisa complementar. O que vale é as contribuições daquele mês. Então, respondendo a nossa telespectadora, não é preciso complementar nesse caso, só é preciso complementar naqueles meses, naquelas competências em que a sua remuneração, o seu pagamento ficou inferior ao salário mínimo. Eu estava vendo, ouvindo agora o doutor Luiz Gustavo responder as perguntas de uma telespectadora, a pergunta de uma telespectadora, e fiquei pensando, ele só está aqui no programa há 15 anos porque quis, porque antes ele não apareceu aqui, ele apareceu aqui só depois de 15 anos. Aí, ele começou em seguida. A pergunta agora é do Roberto, que mora aqui em Porto Alegre. Segundo, segurado, trabalhou a vida toda como vigilante portando arma. Foi aposentado por incapacidade permanente. Pode pedir aposentadoria especial? Pode ou não pode, doutor? Vamos lá. Em tese, sim. Desde que ele tenha mais de 25 anos desenvolvendo essa atividade com porte de arma. Atividade de vigilante. E desde que ele tenha complementado esses 25 anos até a data da reforma da Previdência. Mas o mais importante dessa pergunta é, atividade de vigilante é considerada ou não como uma atividade especial? O Supremo Tribunal Federal é que vai dizer isso. Nós temos um processo aguardando o julgamento lá no Supremo. O STJ já disse que sim. E agora nós estamos aguardando a manifestação do STF. O senhor ou a senhora que trabalha como vigilante, armado ou não, acompanhe as redes sociais, acompanhe o consumidor em pauta. Assim que esse tema for julgado, nós traremos aqui, e isso já é uma promessa antiga, e faremos um programa todo dedicado à categoria dos vigilantes para nós tratarmos da aposentadoria dessa importante categoria. Doutor Lúcio Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo que o senhor tomou uma gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta, e hoje estou tratando de direito do previdenciário. Tenho um prazer muito grande de estar conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é um dos nossos mais entendidos aqui em matéria de consumidor em pauta. Temos o doutor Kitrick, temos a doutora Luciana, então temos gente do melhor que late aqui. Mas o doutor Luiz Gustavo tem a preferência por antiguidade. É por antiguidade, doutor? Exatamente. Antiguidade é posto. Antiguidade é posto. Doutor Tiago, doutora Luciana, que me desculpe, mas tem que respeitar o velhinho aqui, né? Então, antiguidade é posto e continua sendo posto aqui no Consumidor em Pauta. Tem que respeitar o velhinho. Ah, o velhinho. Professor, vamos lá então com a pergunta do senhor Anônimo. Ele pergunta aqui o seguinte, esse anônimo lá de Gravataí. Caso não tenha repassado para o INSS o valor descontado, ele consta, vai constar como direito de aposentadoria? Sim. O que o nosso telespectador quer saber é o seguinte, eu trabalhei na empresa A ou B, o vínculo está lá anotadinho na minha carteira, mas o meu empregador fazia o desconto no meu pagamento, mas não repassava o INSS, nem a parte que descontou de mim e tampouco aquela que cabia a ele, empregador. O segurado, o trabalhador, pode ser prejudicado por esta falha, má fé, seja lá o que for do seu empregador? A resposta é não. Porém, e isso eu até faço um link com a primeira resposta aqui do programa de hoje. Eu supus que naquela situação narrada pelo nosso espectador, ele diz o seguinte, eu tenho 38 anos de contribuição, aí o que eu supus, como eu não conheço o processo, que talvez nesse caso tenha ocorrido justamente isso, o empregador não tenha repassado as contribuições. Se isso aconteceu, o segurado não pode ser prejudicado, porém, na via administrativa, certamente ele vai enfrentar problema e ele terá que discutir essa questão na via judicial. Agora, seja como for, na via judicial ou na via administrativa, pouco importa. O segurado, o empregado, o trabalhador, ele não pode ser prejudicado pela desídia do seu empregador. É isso. O problema é do INSS com o patrão, com o empregador. Se eles não se acertaram, o problema é deles. Se o INSS não fiscalizou, o problema é do INSS. O trabalhador não pode ser prejudicado. Simples assim. Você não resolver na via administrativa, vai para a ação judicial. A pergunta agora é do José, que mora na cidade de Glorinha. Empregado de limpeza, tem direito à aposentadoria especial? Pergunta ao José. Essa é complicada. A pergunta é simples, mas a resposta, ela não pode ser tão objetiva, de modo a se dizer sim ou não. Vamos lá. Como é que o poder... No INSS não, tá? O INSS não vai reconhecer a atividade do auxiliar de limpeza como especial. Ponto final. Na via judicial, como tem se entendido essa questão? Quando esse trabalhador, ele é auxiliar de limpeza, num local de grande circulação de pessoas, e ele é responsável, por exemplo, pela limpeza dos banheiros, aí é possível se reconhecer como especial esse período de trabalho. Agora, se o auxiliar de limpeza, ele é auxiliar num escritório, lá onde tem duas ou três pessoas trabalhando, aí não. Aí se entende que não há a presença dos requisitos da habitualidade e permanência do contato com agentes nocivos. Então, nós precisamos fazer essa diferenciação. Auxiliar de limpeza, em local de grande circulação, existe a possibilidade de reconhecer como especial. Em local de pouca circulação, mas fechado, sem acesso ao público, aí não é possível. A dona Adriana, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte, em quanto tempo perco a proteção do INSS ao parar de contribuir? Pois é, esta é uma outra questão importantíssima. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala isso em aula, a gente, a qualidade de segurado, a manutenção da qualidade de segurado, período de graça, a gente leva, muitas vezes, dois dias de aula para falar sobre o assunto. Eu vou tentar resumir isso de uma maneira muito objetiva. Primeiro, segurado, quando ele para de contribuir, ele não perde a proteção previdenciária imediatamente. Ele pode levar até 37 anos para perder, desculpa, 37 meses para perder essa proteção. Então, parou de contribuir hoje, continua protegido pelo INSS por até 37 meses. Mas aí depende quantas contribuições ele tem, quanto tempo de contribuição ele tem, se ele está desempregado ou não, mas pode chegar a 37 meses. Bom, Mas como regra geral, como regra geral, quando o cidadão para de pagar INSS, ou ele está em benefício de auxílio-doença, para de receber, ele mantém a proteção previdenciária por 12 meses. Esta é a regra geral. Se alguma coisa acontecer com este cidadão, nesse período de 12 meses, ele continua protegido, continua tendo o direito de acessar os benefícios colocados à disposição pelo INSS. A pergunta é do senhor João Marcelino, ele mora na cidade de Alvorada. Me aposentei ganhando dois salários mínimos, mas hoje estou ganhando apenas um. Existe alguma revisão? Pergunta o João Marcelino. Essa é uma das perguntas mais comuns que chegam aos escritórios de advocacia. Infelizmente, não há uma garantia de que o segurado se mantenha recebendo em salários mínimos o mesmo valor que recebia quando da sua aposentadoria. Não há esta vinculação. Me aposentei com dois salários mínimos, vou me manter recebendo dois salários mínimos pelo resto da minha vida, enquanto eu estiver recebendo minha aposentadoria. Não, não existe isso. Por quê? O aumento dado ao trabalhador, aquele que recebe o salário mínimo, obviamente, segue o reajuste que é dado ao salário mínimo todo ano. Agora, quem recebe mais do que o salário mínimo tem um reajuste diferenciado que é concedido aos aposentados também todo ano. Mas esse reajuste, aqueles que ganham um valor superior ao salário mínimo, não necessariamente é igual ao reajuste dado ao salário mínimo. Por isso que o cidadão, por isso que o seu pai, sua mãe, o senhor ou a senhora, se aposentou recebendo três salários mínimos e hoje talvez esteja recebendo apenas um e meio. É uma triste realidade. Mas, enfim, é o que temos. É assim que funciona a situação e não adianta encaminhar a ação judicial buscando essa equiparação. Porém, não significa que não tem direito à aposentadoria, à revisão da aposentadoria. Todo aposentado tem dez anos para buscar a revisão do ato de concessão da sua aposentadoria. Dez anos. Agora, eu só posso revisar aquilo que foi concedido de maneira errada. Se um benefício foi concedido corretamente, não há o que revisar. Agora, se o senhor ou a senhora está aposentado há menos de dez anos, leve seu processo a um advogado para dar uma olhadinha, para ver se não tem algo a ser feito. Não para buscar voltar a receber aquilo que recebi em número de salários mínimos. Isso não é possível. Agora, talvez não tenha sido computado um período, o cálculo lá na hora da concessão tenha sido equivocado, não foi computado um tempo de serviço, seja porque o empregador não pagou, uma atividade especial não foi reconhecida como tal, enfim, há muitos equívocos cometidos pelo INSS na concessão de aposentadorias. Procure o seu advogado, leve lá o seu processo, vá dar uma olhada. Talvez, o máximo que aconteça é o senhor ter que pagar uma consulta para um advogado para ele revisar tudo isso. Porém, se nessa consulta o advogado constatar que houve uma falha, bom, aí, o senhor poderá ganhar e muito com essa revisão. Vale a pena. A pergunta agora é do Lucas Martins, que mora aqui em Porto Alegre, e eu juro para vocês que não faz parte nenhuma aqui dos nossos cinegrafistas, mas vou responder a todos eles. Cinegrafista, operador de câmera, cameraman, tem direito à aposentadoria especial? Tem ou não tem, doutor Gustavo? E se essa pergunta viesse de alguns dos nossos colaboradores aqui que fazem esse programa chegar até o senhor, a senhora, também não teria problema nenhum. Vejam, todo trabalhador que labora em contato com agentes agressivos à sua saúde tem direito a computar esse período para fins de aposentadoria de maneira diferente. Vamos pensar o seguinte, quem trabalha no estúdio, qual é o agente nocivo existente no estúdio? Em princípio, não há. Em princípio, não há. Agora, se nós estivermos tratando de um profissional que labora num ambiente com um ruído excessivo, por exemplo, vejam, mesmo que ele não tenha direito ao adicional de insalubridade, que é uma verba trabalhista, não tem nada a ver com uma aposentadoria, ele pode ter direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque quando a gente fala em adicional de insalubridade, esse é um critério que diz respeito ao direito do trabalho. Chame o doutor Marcelo aqui para responder a pergunta. Agora, quando nós estamos tratando de aposentadoria, aí é diferente. Havendo o contato do trabalhador com ruído com ruído excessivo, produtos químicos, condições de risco, um eletricista, condições de risco, um vigilante, condições de risco, existe direito, existe a possibilidade de que esse tempo seja contado de maneira diferenciada perante o INSS. Então, eu não posso aqui responder nem sobre operador, nem sobre nada, nenhuma atividade. Não existe atividade que por si só é especial. Depende da prova do contato com agentes nocivos. Havendo essa prova, toda e qualquer atividade pode ser reconhecida como uma atividade especial para a Física de Aposentadoria. Doutor, vou lhe dar um minuto aqui para responder a pergunta. Olha, tempo que não acaba mais. Sou aposentado pelo SUS e ganho mais que um salário mínimo. O aumento pelas redes sociais de 2021 foi de 10,6%. 1,16%. Mas ganhei somente uns 7%. Por que, doutor Gustavo? Um minuto. Um minuto é muito tempo. Esses dias o time do Colorado fez sete gols durante um jogo. Acho que fez mais de um gol por minuto. Não é meu time, mas fez. Ok. Vamos lá. Pessoal, o reajuste para todos os aposentados é o mesmo. Quem ganha salário mínimo recebe o reajuste que é dado ao salário mínimo. Quem recebe mais do que o salário mínimo recebe o reajuste que é dado a quem recebe mais do que o salário mínimo. Porém, o aumento é proporcional. Aquele cidadão que se aposentou, por exemplo, no mês de junho de um ano, no mês seguinte, ele só vai ter metade do reajuste que é concedido. Porque o reajuste integral, ele só é concedido para quem já tem um ano de aposentadoria. É por isso, provavelmente, que o senhor não recebeu o reajuste integral. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito previdenciário. Estive com o prazer muito grande de conversar aqui com o meu amigo doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, a quem eu agradeço muito. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Amanhã não, segunda-feira estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.